Bom gente, a gente está indo agora Vocês podem olhar que eu já estou todo pronto, nós estamos de manhãzinha bem cedo Vamos fazer um vídeo aqui no assunto que fica aqui para baixo Eu conversei com o rapaz e o rapaz disse, pode ir lá que tem peixe demais Ele só vai de tilapos, traíra Eu não sei se tem que matar, tem peixe demais Então a gente vai fazer uma bela pescada, digam que vocês curtam o vídeo até o fim Bom gente, eu estou mostrando o cachorrinho Muita gente disse, tu fica mostrando aí o cachorrinho aí Gente, está aí, ó Agora ele não está mais fedendo que nem ele estava Aí ele está extremamente... Gente, eu estou deixando ele dentro da dispensa ali, ó Eu deixo ele passar a noite ali E de dia eu já estou soltando ele já, por que? Por que vocês sabem, eu peguei ele na matra, né Peguei ele na Arapuca, cachorro bravo demais Inclusive, teve gente... Será que ele estava solto não? Eu mandei a Alejandra olhar que Arapuca continua armado para ver se nós pegamos a raposa Eu mandei a Alejandra olhar, a Alejandra chegou lá e estava a mãe dele Outro cachorrinho pequenininho, preto também Aí a Alejandra veio me chamar, eu sei lá que ele já tinha desaparecido Aí eu conhecei um rapaz aqui, ele disse que bem embaixo aí Tem uma bola de pedra, ele disse que já viu ela Quando ela deu o cria, ele disse que não chegava perto não Ela botava ela para valer Aí eu digo, rapaz, deve ter o outro cachorro Eu não sei se é mais que essa coisa Mas se eu pegar o outro também, gente, eu vou criar também Então é o seguinte, eu levei para o rapaz aqui Que trabalha na Sucã Ele dá vacina em gato e em cachorro Aí eu liguei para ele, ele disse, não, traga ele para cá que eu dou Ele deu duas vacinas nele Deu uma para não pegar a Carrapato Inclusive, ele já estava tremendo Mas eu estou dando ração a ele, como ele é novinho Ele já estava mamando, gente, ó Eu estou tremendo, mas está bem sadinho, viu Aí aqui eu dei um banho nele com a Ernestandra Por isso que ele está com frio Eu dei um banho com a Ernestandra, mas olha, ele não sai mais nele Eu já fico brincando daqui, ó E o nome dele O nome dele, gente, na hora que eu cheguei E a minha neta estava aqui Então ela ficou os puro dialeto, porque viu o cachorrinho Que ela era bonita, essas coisas assim Aí ela ficou chamando ele de pretinho Aí a minha esposa foi e disse, não, mas Vamos botar o nome dele de pretinho, porque teve muita gente dizendo Bota o nome dele assim, bota o nome assim Inclusive tem um cara que falou, bota o nome dele de Arapuca Eu ia botar, porque é muito difícil você pegar um cachorrinho pequeno assim Nos matos de Arapuca, né Eu já peguei aquele, eu já peguei o meu cachorro aí Eu era moleque pequeno, eu armando Arapuca também Eu peguei um cachorrinho mais daqueles pequenez É difícil, mas pega no mato, mas um cachorrinho desse tamanho Eu não sei quando caiu ele, a mãe dele e o outro irmão dele Mas eu vou ver se eu pego o outro O outro disse que é pretinho também Ela disse, não sabe se esse é macho, porque ele viu de longe E está aí mostrando ele, mostrando ele Ele não vai mais embora gente, hoje acho que já está com cinco dias Eu vim soltar ele o outro de tarde, está aí ó Eu soltei ele o outro de tarde Depois tu pega um pouquinho de ração para botar para ele Ó gente, a gente não está dando de comer cozinhado Toma Marcelo, vai cá vem A gente não está dando de comer cozinhado ainda A gente está começando a botar um arrozinho, ele cheira e cheira Mas ele está comendo a ração, mas ele chegou fedorento Fedorento, sem virar fome que ele estava lá dentro Arapuca Põe agora, vocês vão continuar agora no vídeo Que não, por causa de lá, se Deus quiser não pegar muito peixe Eu digo assim, mandando um abraço aí também Que eu estou lembrando de cabeça, e ele pediu vários pedidos E no final do vídeo vai ter abraço para todo mundo Bom, o nome do rapaz aí é Walter, Dedé e Arinaldo Ou é Arinaldo ou é Arinalda Eu estou lembrando de cabeça aqui, a gente não notou Mas você já está sabendo que é para você, né Um forte abraço aí, e agora a gente já vai começar Vai mostrar, já que ainda for chegando lá no açude Fazendo esse vídeo, Deus quiser não pegar muito peixe Deus quiser Bom gente, estamos fazendo mais um vídeo aí hoje Para vocês Gente, olha a mata que a gente torou aí, mostrei lá Olha só que mata bruta essa que nós estamos Nós estamos dentro de um coigo, vocês podem ver aqui Quando é no período do inverno, com certeza Esse coigo é cheio, o que é que nós estamos fazendo Tem um açude bem aí assim, gente Dá para puxar para mostrar um pouquinho da parede Tem um açude aí, que a conversa que a gente viu aí O rapaz que toma de conta desse terreno Diz que tem peixe demais Esse açude aí, tem peixe demais Só que ele disse, ué, tilapia Eu já peguei muito, tilapia e traíra Eu não sei se tem com matança, essas outras coisas Então eu vou levando aqui as duas varas Inclusive as varas mais pequenas, gente Porque para andar dentro dessa mata aí Vocês não queiram saber a dificuldade, viu Para a gente andar aí dentro Trabalhoso demais, dificuldade grande demais Então a gente vai levando aí Eu vou levando aqui E aí É por isso que o povo diz que o cachorro é o maior amigo do homem O nosso cachorro mais velho já veio já está explorando tudo agora vamos dar parada e vamos filmar lá tomara que nós pegue acho que tem muito peixe, é pequeno um açude pequeno mas eu acho que tem muito peixe vamos lá vamos roxar o nó aqui tem hora para voltar e sair pescando só de carro acompanhando vamos lá mudei de canto saiu um tilapa mudei de canto saiu um tilapa olha só que maravilha solta não solta não olha gente, tilapa bom liga você eu mudei de ideia mudei também a isca porque eu sei que tem tilapa grande aqui eu conversei com o rapaz que é gerente daqui ele disse pode ir lá lá tem tilapa grande tilapa e traíra eu não sei se tem outro tipo de peixe mas tilapa e traíra vocês vão falhar ainda água desse coisinha da água dessa aí mas a bondade daqui do nosso nordeste é que quando a gente chega nesse tempo de outubro para novembro, dezembro, de janeiro fica fácil pegar os peixes porque os peixes estão morrendo de fome gente, eu peguei um monte de piaba depois eu vou mostrar a vocês aqui está cheio de piaba aqui dentro porque eu mandei a lejana eita mandei a lejana dar uma parada só pegando piaba então eu digo eu vou mudar de canto a palavra de Deus diz inclusive até né quando Deus estava andando mais peixe na época sem pegar peixe ele mandou mudar de lado então eu estava lá naquele canto não estava andando de jeito nenhum então a gente mudou para cá eu acho que aqui no pezinho da parede como ele é só um buraquinho está terminando de peixe mas aí dá bom vamos meter no braço aí que maravilha olha só que maravilha gente beleza está saindo bons e agora eu não comprei a luva ainda eu sei que tem uma pessoa aí rapaz que fica com a pena mas não tem jeito não na hora que a gente pega ele ele acende esse aqui é só o puro espinho por isso que a gente chama aqui nós chamamos o tilápio de pedra de manacaru por quê? porque é só espinho olha aí gente já tem dois aí dentro então vai mandando o braço aqui e depois nós vamos contando aí para você depois nós vamos contar aí quantos nós pegamos e diga você gente pode curtir aí que a gente vai nós vamos comer assado lá dentro daquela mata eu achei um pé de pau lá dentro daquela mata muito bacana então a gente vai comer assado lá dentro Deus quiser pode ir curtindo aí maravilhoso peraí olha só gente que maravilha tilapão aí primeiro tá vendo aí sim mostrei deitinho que coisa bonita tá saindo os grandes vai sair grande eu tô pescando com esse anzolzinho aqui eu tô pescando com esse anzol aqui eu vou mostrar para vocês ele onde eu comprei ele o cara não queria nem render esse aqui é próprio para todo tipo de peixe viu ferrou e ferrou mesmo olha esse anzol aqui eu já comprei ele com castor e com tudo eu não sei se ele é o 0 ou 100 mas ele é bom demais para você fazer essas pescarias ele pega pode botar até o tabaquinho que ele sustenta ele é pequeno mas eu acho que ia dar até o tabaquinho eita sacola foi embora eu vou pegar ela bom então aí vamos arrocando um nó e já já vamos comer frito Deus quiser opa vem vem mais um mais um jeito maravilhoso olha só que maravilha aí brabo aqui aqui está aqui está com medo de pegar aqui estou com as mãos tudo furadas é assim na hora que você pega peguei vai para o zolzinho está primeiro outro que o piau hum ia furando de novo não furou não deu certo vamos lá vamos lá parece que agora foi porque são zolzinhos marrom marrom tudo bom tudo bom parece que tudo no tamanho sobe e aí parece que é tudo no tamanho sobe parece que foi batido na forma gente maravilha a bondade que tem que eu estou achando de pescar com esses com esses anzones porque não está pegando piaba hum esse também quase ir embora viu pegou só nesse bem em cima olha aqui direitinho está baixando quase ir embora gente pegou só nesse bem em cima uma rojão um nó já tem tilapa aqui em rojão olha o seu nada né a gente o tanto já olha aí olha o tanto tilapa já gente com piaba gente por que eu estou pescando só com esses anzones aqui porque eu já vi que com ele não cai piaba com ele é maior um pouco ele é só mesmo próprio para tilapa e trair não cai piaba com ele eu estava pescando ali não estava pegando piaba demais então vou jogar para ali de novo vou botar umas isquinhas também ali do jeito que tem aqui tem ali só que como ele é pequenininho os pilates estão tudo aqui no purão né mas a gente é só de primeiro vou falar com o cara vou fazer mais vídeos aqui se Deus quiser fazer mais uns vídeos aqui se Deus quiser bom uma carreira boa menina pescaria show de bola menina estou maravilhoso a gente vai para a pescaria se fica assanhado vou tirar para você ver o bicho está na régua que ele fica assanhado vendo aquele assanho aqui para você triscar nele a pegada é envolvente quem diz que está que maravilha amarroca no nó amarroca no nó agora a traíra a traíra não e o tucho de escuma que ficou ali eita rapaz o bicho bravo eita minha isso aí bravo a gente o tucho de escuma que ficou ali é grande vamos pegar a traíra é grande hoje aqui se Deus quiser tem que conhecer se está travirado no caramba eita bicho danado que pegada do tilapa maravilhosa mas é uma roxane só a traíra outro tilapa mas não só a traíra só o tilapa mas tem coisa desse tamanho aqui também pode vir pode vir a gente não perdoa não mas bota para atorar mas bota para atorar não pega com medo não pega com medo bom gente olha o tanto de piaba aqui que nós peguemos a gente vai logo soltar já estão querendo morrer ninguém vai rapiar a boca para casa olha aí o tanto três não foi três piaba olha gente três com quatro três com quatro já faz sete mais duas aqui nove quanto que ela que nós peguemos eita deixa bradinho nove dez não quer deixar morrer não onze onze quatorze três quatorze né quinze dezesseis dezessete dezessete ao ponto dezoito dezenove vinte vinte dois vinte três vinte três vinte três não vinte três mais duas vinte quatro vinte cinco vinte 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 sete então olha só para pegar da piaba vinte seto mais quatro mais quatro vinte sete trinta e uma mais uma trinta e dois trinta e vinte 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 nós ia levar elas pra comer mas por que nós pegando desse tanto que lá para levar piaba né então vamos deixar aqui mas na frente a gente resolveu fazer um vídeo comendo piaba frita dentro da mata trinta e quatro vinte pô trinta e seis vinte mais duas trinta e seis vinte a pegada foi grande de piaba trinta e seis veja o tamanho dessa daqui, veja aí 36, 37 acho que ele tem mais aqui dentro não vai dar não não dá não, agora só tem mais tilapa olha o tanto de tilapa olha o tanto de tilapa olha o tanto de tilapa aí, gente esses bichão graúdos bom, a gente vai botar mais umas isquinhas e vamos parar, vamos fazer um fogo lá dentro da mata, lá debaixo do pé de Burana, acho que é em Burana o nome do pó que tem lá, e vamos comer um ou dois açados nós estamos meio distante de casa vamos comer um ou dois açados rapaz, não vem pegando desse tanto de piaba não é porque a gente viu que o vídeo está cumprido eu vou estar dizendo que o vídeo ainda está aí mas quando a gente chega em casa, a gente vai cortar eu vou cortar o vídeo desse piaba tudinho, que era daquele lado ali eu digo, não meu filho, vamos deixar mesmo pegando as quatro ou cinco, que a gente já bota pegando os tilapa então a gente não vai cortar, porque para não ficar muito comprido, eles já vai mais quarenta minutos então vamos botar mais umas isquinhas aqui para ver se nós pegarmos os tilapas e vamos parar e vamos pôr essa ferida no nosso açado lá se Deus quiser a coisa é boa mais o que é o tamanho maravilhoso está bem pia aí menino, quase ia embora é bicho brabo não pegou pia, quase ia embora pia aí só esse faleirinho se puxar assim ele sai quase ia embora, quase perdi o tilapão e é graúdo o bicho é graúdo o pescarinha churibola se põe lá só o bicho o bicho é se põe lá vamos soltar logo ele pequenininho, olha solta logo sumiu vamos botar mais de um gizinho aqui e vamos parar prairinha, olha prairinha, mordeideirinha pega com cuidado eita solta logo tomar uns dois gizinhos a água está ali pra não esquentar o alicate está ali na bolsa mas eu não peguei porque é o tilapa a gente consegue logo esse azul aqui eu vou mostrar logo pra vocês todo mundo vê detalhe isso aqui é um castuado um castuado de arama é de aça então o tilapa é um bicho que não morde nem traíra se você só encaicar assim ele sai o tilapa pega fácil ele sai fácil não 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 isso não 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 o que é isso aí? isso aí é o carão que come esses caramujos, ele come só nesse canto, ele pega aqui dentro do açudo em qualquer um canto olha o tanto de caramujos que ele devorou, então ele pega aqui dentro do açudo em qualquer um canto ele é o carão que pega os caramujos, vem para aqui perceber isso aqui e come aqui os caramujos só nesse canto, ele cata em todo canto aí e vem comendo nesse canto bom gente, vamos contar aqui olha só o tanto de pilapo que nós pegamos olha aí o tanto de pilapo que está pegando essa pescada olha só um pouquinho dela para ele chegar vivo aí no carro conta aí, vamos contar, vamos mostrar direitinho um dois quando eu tinha soltado trinta e seis piaba foi trinta e sete, não foi mais de um já trinta e oito, trinta e não, quarenta eu vou achar né olha também a trairinha também que a gente tinha pegada olha quarenta e um peca foi soltado foi dois vezes que eu vou ter aqui dentro olha três olha só gente, pegada maravilhosa quatro, tudo do tamanho solta e aí cinco seis sete olha o tamanho desse aqui que vai gravar o dom gente ó oito nove e dez dez tilapes, olha só que maravilha dez tilapes no açude desse tamanho você acha que é alguinha limpinha vai 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 o peixe tão maravilha viu gente o peixe tão maravilha de pescada você pega dez tilapes desse aqui e se não me engano com atraíra foi quarenta e três piaba com atraíra foi solta eu contei aqueles dois tilapes também não sei se eu contei os dois tilapes eu sei que tem tudo mais de cinquenta peixes nessa pescada de anzol será que nós batemos recorde? e gente eu vou mostrar só uma coisinha onde nós ia comer esse peixe assado que eu sei que muita gente vai dizer ué, quando tu voltar agora nesse açude tu traz os pratos inclusive aqui é uma gema também para vir e nós vamos comer assado lá no pé de Imburana que eu vi dentro dessa mata aí vamos atravessar essa mata aí para sair lá no nosso terreno lá do outro lado então a gente vai comer aí assado só que eu digo a vocês quando quer curtir o jeito que nós vamos comer em casa a gema está doida para comer um peixe cozinhado então uma cacete tilapaió vamos cozinhar e vamos comer com farofa de pão em casa pode ir curtir aí eu vou mostrar lá no meio da mata lá onde nós ia comer olha só que não estamos aqui debaixo do pé de Imburana que nós dissemos que se nós tivéssemos trazido o prato nós ia comer aqui mostrei lá da redonda nós temos mesmo no meio da mata gente ó um lado e outro é só mata viu devagar lá né mostrando devagar então gente nós não nós não vamos comer porque nós não trouxemos prato porque é assim quando a gente vem fazer um vídeo assim pela primeira vez naquele lugar aqui nós vem pela primeira vez viu então é o seguinte a gente nunca sabe se pega a pessoa tem muita gente aí eu fui em uma viagem aí trinta e dois quilombos o cara disse ai lá é peixe demais chega e eu não peguei nenhum então a gente só sabe mesmo que a gente vai e pesca né então está aí o lugar que vocês vão ver isso aí é uma serrinha subindo aí ó é tipo uma serra um serroto né então outra vez que nós vim a pescar aí eu vou trazer os pratos e nós vamos comer aqui sentado nessas pedras repita que coisa maravilhosa no meio da mata comendo um peixe assado ou um peixe frito sentado debaixo dessas pedras e o pezinho de Iburano está começando a folhar agora vai ser bem maior que ele vim está bem folhadinho daqui uns oito dias nós vem aqui de novo vamos fazer um belo vídeo aí para vocês agora vamos filmar lá já tratando o peixe e comendo cozido lá hoje quem vai tratar o peixe sou eu porque quando ele foi pescar é longe demais ele chegou cansado então quem vai tratar é eu muita gente pensa que quem trata só é ele pensa que eu não trato porque eu não sei mas eu sei que ela está feita então vamos tratar vamos comer e cozinhar dois gente está aqui hoje quem está filmando aqui é eu porque a gente foi tomar banho e nós chegamos há pouco tempo ele foi cansado né hoje não vai ser pirão lembrando para vocês vai ser olha só que bacia de pilar com imó gente isso eu fiquei com uma emoção tão grande cada pescaria que a gente vai a gente é por isso que o povo diz a gente não abusa de pescar e é mesmo gente é uma das melhores terapias aí o foguinho maravilhoso esse foguinho é quando a gente comprou essa casa gente esse fogão não tinha esse serupazinho a gente botou para ficar bem legalzinho né para ficar mais bacanazinho aí qualquer um de vocês um dia inclusive tem gente aqui que lá fica dizendo qualquer dia eu vou visitar teve um que disse como foi que ele disse eu não lembro mais direito sei que ele disse eu vou na hora pode vir qualquer um de vocês quiser vir visitar será um prazer da gente as portas estão abertas nós vamos pegar um peixe com certeza nós vamos comer um peixe né que eu acho que qualquer um um visitante aí que quiser vir visitar a gente vai querer um é um peixe né como acesso muita gente pegando esses peixes então vai querer comendo um peixe bom está aí gente eu vou mostrar aqui também o coentro coentrozinho já está aqui né o pessoal diz logo bota coentro tem que ter coentro está aí ó inclusive né daquele baicãozinho lá né nosso baicãozinho lá então está aí gente já está preparando aqui no jeito e agora a gente já vai voltar vai botar três peixes né é botar três peixes é a gente já vai voltar botar os três peixes logo aí o pessoal veio logo aí está tudo limpinho já né tá limpinho um dois olha a panela grande ó vocês vejam que lá as vezes eles é eles não mostram as vezes eu vejo aí no 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 não mostra ser tão grandão mas gente ao vivo mesmo é mais grande ainda viu eles já são grandes mas ao vivo mesmo é mais grande ainda vocês estão vendo aí todo tempero né então agora a gente vai a gente vai agora dar uma parada e vamos retornar já que a gente estiver sentado na mesa tem o limãozinho tem o limão também ali né é vamos retornar já que a gente estiver sentado na mesa é comendo o nosso peixe aí tá aí já estamos com nossos ali comendo os pratos né aqui está em uma gaiaca bem cozinhado bem cozinhado não tá tá é desmancha então gente olha só aí olha olha se desmancha é desmancha olha bem cozinhado né esse aqui eu acho que estourou gente já vamos botar aqui já o que que eu vou botar aqui, que esse aqui vai ser o meu esse vai ser o meu vou tomar um pedaço aqui ó não, a gente tá aqui, a gente agora vai mandar brasa né, que é indirrutado Alahandô, vai comer mais, tem muita gente, rapaz é, compra um pau de self é, pra ter o filho também comer junto é que a gente, ele é mais regoso um pouco, mas tá aí, mostra aí compreendo esse pau de self aí ó pra quando a gente for fazer um vídeo assim pra comer todo mundo, tem que comer junto mais nois pode mandar lá, pra parar aí, vamos comer todo mundo junto aqui a família toda vamos comer tudo junto né e agradecendo a Deus agradecendo o senhor Jesus principalmente né de, a gente tá agradecendo esse beijo e hoje vamos comer a família toda unida oferecendo todos os inscritos né é, como é o nome do rapaz que pediu pra gente oferecer beleza pra vocês ver gente, uma gente é esquecida tem um rapaz aí que disse meu irmão desculpa aí, nós somos esquecidos demais é tanta gente pedindo que a gente se esquece né não sabe qual é a pessoa direito que diz mas pra você aí que disse, pra todos vocês oferecendo esse maravilhoso peixe de hoje aí se vocês puderem estar aqui pra comer uma regenta né deixa eu puxar ali não 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 é a pessoa que diz lá é o melhor que me é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá pão, peçaçado ou frito né é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá é o melhor que a gente vai comer lá dentro da mata lá Então, vamos lá. A gente vai dar uma parada agora. Já vira a gente tudo comendo. E a Ana vai voltar para o vídeo ficar muito comprido. Já vai voltar a gente se despedindo do vídeo.